O que fez Jesus vir ao mundo? Aí Paulo fala assim, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o que fez Jesus vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados foi o sentimento de amor. O amor e a justiça de Deus. Ou seja, por causa do pecado de Adão, o ser humano estava condenado a viver separado de Deus. Se ele pela sua justiça, pela observância da lei, conseguisse a salvação, estava no seio de Abraão. Estava separado de Deus. Era a justiça de Deus. Morte eterna. Como consequência do pecado. Mas o amor de Cristo. O amor de Deus. Pelo ser humano. O sentimento de amor. Fez com que Jesus viesse ao mundo. Para morrer e pagar a dívida. Pagar a dívida que era contra nós. E nos justificar diante de Deus. E nos justificar diante de Deus. Nos livrar daquela dívida. Que nos separava de Deus eternamente. No meiofield. Até hoje. Até hoje. Tchau. Legenda Adriana Zanotto